No vídeo passado, eu revelei o que tem embaixo da minha skin. E todos vocês ficaram completamente chocados. Vendo isso, eu decidi mostrar a verdade pra todos vocês. E vou revelar o que tem embaixo da skin de todos esses youtubers. Mas pera aí, ô Problems, e que interrogação gigante é essa daqui? Ele é o youtuber secreto, que a gente vai estar revelando o que tem embaixo da skin no final do vídeo. Mas a gente vai começar... Pelo começo. Começando com o Atos. Atos, pera aí, rapaz, não entra no Perigo Company, não. Que bom que eu te achei. Opa, e aí, Problems, o que que foi? Então, Atos, tem uma coisa que eu sempre fiquei curioso de saber. O que que é, Problems? Eu queria saber o que tem debaixo da sua skin. Da minha skin? Não, Problems, vocês não podem saber o que tem embaixo da minha skin. Por que não, Atos? Porque é muito pessoal, eu não vou te contar o que tem embaixo da minha skin. Ai, que droga, o Atos não quer me contar, mano. Ah, não, eu não acredito. O Problems quer saber o que tem embaixo da minha skin. Por favor, Atos, conta, cara. Eu já falei que eu não vou contar. Só me mostra um pedacinho, tá todo mundo curioso. Ah, eu já falei que eu não vou mostrar Problems. Bom, como o Atos disse, que é uma coisa pessoal, eu convidei um grande amigo dele. Se chama Naru, pra poder contar o que ele sabe. Desembucha aí, Naru, o que que você sabe, rapaz? A única vez que eu vi o que tinha embaixo da pele do Atos foi o vídeo do Cadris. Muito obrigado, Naru. Agora sim, rapaz, informação de ouro. O vídeo que ele me enviou é um intitulado, revelei o que tem embaixo do fogo do Atos. E aqui no final do vídeo, revela tudo. Se vocês notarem, o Atos foi atacado. E agora, rapaz, o fogo da mão dele saiu. Cês tão vendo que ele tá sem fogo? E no lugar desse fogo, tem uma careta, cara. Olha isso, mano. Dois olhinhos brancos e um cara babando aqui, ó. No lugar do fogo. Eu aposto que vocês não sabiam disso. E é por esse motivo que o Atos não queria contar pra mim. Ele tem muita vergonha, mano. Muito obrigado, Naru. Você realmente me salvou, cara. Ai, eu não sei se o Atos vai ficar bravo comigo agora, Problems. Ah, Naru, eu não acredito que você fez isso. Você vai... Ah, desculpa. Você vai se ver comigo. É, eu vou deixar os dois ali brigando. E eu vou pro próximo, rapaz, que é o Cadris. O que será que tem embaixo da skin dele? Olha só, Problems. Eu já encontrei o Cadris. Ele tá logo aqui. Oi, Cadris. Tudo bem? Oi, Problems. O que você quer? O que eu quero é muito simples, Cadris. Saber o que tem debaixo da sua skin. Você quer saber o que tem embaixo da minha skin? Por que eu tenho que contar isso pra você? Porque nós somos seus amigos, Cadris, e a gente tá curioso. Conta. Pois é, até o Atos contou. Gente, eu tenho uma coisa pra fazer. Eu tenho que beber um salgado. É... Ele não falou o contrário, Mel? É, isso tá muito suspeito, Problems. Ele tá escondendo alguma coisa. Vamos atrás dele. Eu acho que a gente tem que ir atrás dele, mas de cantinho, Mel. A gente tem que ir vigiando. Olha, Mel, ele tá falando ali com o garçom. O que ele tá fazendo? Pronto, garçom. Agora que eu terminei de comer e beber, pode me pagar. O quê? Como assim pagar? Eu já terminei de comer e beber tudo o que você me deu. Agora pode me pagar. Ele só pode estar de brincadeira, Mel. O Cadris tá maluco? Realmente, mas quem tem que pagar é o Cadris, não o atendente. Tá fazendo ao contrário. É... O que ele tá fazendo? A impressão minha é que ele tá em cima de um peixe pescando, é... Barco? Ai, que droga, não vem nenhum barco. Que eu já tô há meia hora pescando. Ele só pode estar de brincadeira. E pelo visto ele tá fazendo isso de propósito, Mel. De novo, tudo ao contrário. Era pra ele estar em cima do barco pescando peixe. Mas a pergunta é, por que ele tá fazendo isso? Eu não sei, Mel. Vamos continuar a investigar. Será que é um padrão? Agora o Cadris veio pra fazenda. O que será que ele tá fazendo aqui? Ai, ai, que sede de uma muda de árvore. Sede de uma muda de árvore? Mas tem que plantar, né? Quê? Como assim? Isso, cresce, cresce, maçã. Isso. Como assim? O que ele tá falando? Ele plantou uma maçã que foi imensa. E ela tá jogando um monte de muda de árvore. O que é isso? O que tá rolando, mano? Ai, que delícia. Eu vou beber tudo. Não era pra ser o contrário. Não era pra ser uma árvore que... Aí, maçã tem algo de errado com o Cadris. Por que ele faz tudo ao contrário quando ninguém está olhando? Confessa, Cadris. Por que você tá fazendo tudo ao contrário? É por causa do C, do seu nome? Conta logo. Como assim? Você estava me espionando? É óbvio, rapaz. Problem investigador tá no caso. E eu quero saber o que tem debaixo da sua... Sabe com aquele papo lá de... Beber um salgado e foi embora? Mas eu ainda quero saber. Tem alguma coisa a ver com você agir tudo ao contrário? Ai, tá bom. Eu conto pra vocês. Debaixo da minha skin, eu sou assim. Ele virou de cabeça pra baixo, mano. É... Ô, Cadris, você tá bem? Vamos lá arrumar o hipo. Ao contrário, tudo falo. Ele quer dizer... Eu falo tudo ao contrário? É essa. Skin verdadeira? Essa é minha verdadeira skin. Caraca, então isso aqui é a cabeça. Esse aqui são os braços. E as pernas são só a cabeça. Move um pouquinho pra eu ver uma coisa. Jesus, eu tô ficando confuso. Problems, eu não quero saber mais não. Volta normal. Agora, tchau. Embora. Com o Cadris revelado sendo esse esquisito aqui, eu vou pro próximo, que é o Loppers. Não, Problems. Você não pode saber o que tem embaixo da minha skin. Por que não, Loppers? É muito perigoso pra vocês. Eu não vou contar. Ah, Loppers, como foi, cara? Até o do Atos e do Cadris que não queriam me contar, eu também descobri. Então não fica de enrolação, não. Conta pra gente. Anda logo. Eu não vou contar. É pro bem de vocês. E não tenta me seguir, ok? Não é pra me seguir. Mel, vamos seguir ele. Vamos embora. E aparentemente, Mel, a impressão minha, ele tá indo em direção ao esgoto da cidade, hein? O que ele quer fazer lá, Bito? Eu, hein? Eu não sei se pode não ver. Meu Deus, Mel, parece que ele já tá descendo, mano. Eu já sei o que tem embaixo da skin dele, Problems. É um rato. Talvez seja, né, Mel? Vamos verificar, porque, sei lá, o que ele vai estar entrando no esgoto? Tô te falando. Calma, Mel, não desce tanto. Pera. Quê? Tem um portal? No meio do esgoto? É... Isso aqui tá me lembrando a Matrix. Não vou entrar, não. Já faz alguns meses que o Loppers foi dominado pela Matrix no canal dele, mano. Será que ela tem a ver com o skin embaixo da skin dele? Vamos seguir pra ver o que tá acontecendo. Aaaaaah! Aaaaaah! Isso! Era pra ser uma armadilha ou impressão minha? Parece que sim, Mel. O portal deu direto pra esse buraco de lava aqui. Será que o Loppers caiu aqui dentro? O que mais importante que isso, Mel? O que será que tá acontecendo? Essa aqui era a nossa vila. Ela foi completamente dominada pela Matrix? A casa do Zon. Que promissão ali? Minha casa. A casa do Cadu. O que foi, Mel? É... Parece que o Loppers e a Matrix estão conversando. E parece que a Matrix tá falando com ele. Mas peraí, deixa eu ver mais perto. A impressão minha, ela tá usando a roupa do Loppers também. É, tá tentando, né, prosa? Não, ela não tá bonita, não. Ha, 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 ha. Loppers, meu plano está dando tudo certo. Seus amigos logo, logo cairão na minha armadilha. E a vida deles será minha. É, a impressão minha, eu não acho que a gente morreu, Mel. Ele é burro, tá? Matrix maldita. Eu acredito neles. Eles não vão deixar isso acontecer. Não, vamos mesmo. Já empunhou a espada, Mel? Já, rapaz. Vambora. 3, 2, 1... E ataque, vai, Mel. Ataca ela. Pega essa Matrix, pô, bora. Burro, burro, burro. Ah, Loppers. Problems, você me salvou. Ainda bem que você derrotou a Matrix. Vai lá, Mel, quebra aí, rapaz. Tira ele da prisão. Deixa comigo. Sai daí, bananão. Ah, muito obrigado, galera. Vocês me salvaram mesmo. Agora eu vou embora, porque eu tenho que dar um jeito na Matrix. Isso tá saindo do controle já. E desculpa pela vila de vocês. Tchau. E nós concluímos a do Loppers. Mas e aí, Problems? O que é que tinha embaixo do Loppers? Você não percebeu, cara? Aquele Loppers que a gente perseguiu, que a gente até mesmo conversou aqui nesse lugar, não era o Loppers. Mas sim a Matrix disfarçada dele. Ela colocou a skin do Loppers só pra atrair a gente pra uma armadilha. Ah, agora faz sentido. Então o que tem embaixo do Loppers, pelo menos desse Loppers aí, no caso, era a Matrix. Que assustador. E com isso a gente pode ir pro próximo, rapaz. O que tem embaixo da skin do Geleia? Vamos lá, Mel? É... Mel? É... O Mel já foi embora? Eu vou atrás do Geleia sozinho. O Geleia, não sei se vocês sabem, mas ele tem até uma casa no servidor. Que é exatamente essa daqui. Geleia? Ah, o de casa? Ah, tá por aí? Queria conversar uma coisa contigo. Geleia? Ô, e aí, Provence? É... Quem tá falando? Geleia? Você? Não é não. É claro que sou eu, Pagaré. Pera aí. Essa voz. Deixa eu dar uma olhada aqui, Geleia. O que foi? Com essa aura aqui. Essa boca. Esses olhinhos aqui. Eu acho que eu sei exatamente porque o Mel sumiu. Cadu e Mel, são vocês? Claro que não! Hum... É... E essa falha aqui, hein? O terno do Cadu com a roupa do Mel. Ah, mas vocês não me enganam. Por que vocês se vestiram de Geleia fake? Ah, que droga. Eu sabia que não ia dar certo. Ahá! Caducos e Mel. Eu peguei vocês. Por que vocês estão fazendo isso? O Geleia mandou? Pois é, rapaz. Ele pagou mó bufufa pra gente fingir ser ele, cara. Exatamente. Eu não podia perder a oportunidade, né? Com isso, vocês sabem onde é que ele está? Ele tá gravando um vídeo na vida real agora. Ele não vai poder participar dessa gravação. Tá de brincadeira. Eu espero, não tem problema nenhum. Enquanto eu espero o Geleia terminar a tal gravação dele, eu vou pro Marcelo. E eu já encontrei ele, galera. Como sempre, o Marcelo tá com a Duda. Ai, já disse que chocolate é bem melhor, Marcelo. Se você pensa assim, eu não quero mais andar com você. Nem eu. O quê? Eles brigaram. Foi cada um pra um lado. A Duda foi pro meio do mato. O Marcelo foi pra cidade. Tá acontecendo. Acho que é a oportunidade perfeita pra eu descobrir o que tem atrás da skin dos dois. Eu encontrei ele. Ai, eu só tenho você mesmo, vaca sorridente. Se bem que você podia sorrir mais, hein? É, Marcelo, é... Você quer conversar, rapaz? Tá tudo bem? O quê, Problems? Não é um bom momento, não. Eu não quero falar com ninguém. Tchau. Não, mas, mas, Marcelo, eu sou seu amigo. É, me meteu o pé. Como que o Marcelo não deu certo, talvez eu consiga encontrar a solução pela Duda. É, Duda, é... Eu soube que você tá passando por um momento tenso. É, você quer conversar comigo? Ah, oi, Problems. Não, muito obrigada. Quero ficar sozinha. É, outra. Tá bom, então, né? Acho que droga. Como os dois tão tristes, ninguém quer falar comigo. Então só tem um jeito. Eu vou ter que deixar eles felizes de novo. E a minha ideia vai ser muito simples. Tem aqui na minha mão uma carta anônima, convidando os dois pra um encontro. Só assim eles vão poder fazer as pazes, rapaz. Não tem outro jeito. Eles não podem saber que sou eu, então eu vou dar de maneira escondida. Eu vou simplesmente jogar a carta e vou ver ela pegando. O que é isso? Uma carta? Respeitável público! Você, Marcelo, é o sorteado da vez. Sério? Sorteado? Exatamente. Eu vim aqui te entregar essa carta. Muitos parabéns. É uma carta da Duda. E ela tá me chamando pra um encontro. Ela com certeza quer fazer as pazes. Sim, sim. Mal percebeu que era eu o tempo todo. Olha só, mano. A Duda já tá bem ali, velho. Inspirando o Marcelo. Isso vai dar muito certo. O Marcelo chegou. O Marcelo chegou. Ah, oi, Duda. Eu vi que você me convidou. E o que você quer conversar comigo? Eu que convidei? Que história é essa, Marcelo? Quem me convidou foi você e eu recebi a sua carta. Como assim eu te convidei? Agora não é hora pra ficar pregando peça. Pregando peça? Eu? Não, Marcelo. Acabou. Eu não quero mais falar com você. Ah, é? Eu também não. Rapaz, esse problema não deu certo. Mais piorou do que ajudou. E aí, Marcelo? Como é que tá a situação? Posso falar contigo? Você de novo, Problems? Eu já falei que eu não tô bem pra conversar. Mas, Marcelo, eu juro, cara. Conversar comigo vai melhorar. É o que eu posso fazer pra você ficar feliz, Marcelo? Hum, já sei. Vira uma banana aí, vai. Quê? Por que você fez eu me fantasiar de banana, Marcelo? Isso aqui é constrangedor. Você ficou muito feio. Mas eu ainda tô triste. Tá de brincadeira. Duda, que bom que eu te encontrei. Você tá triste ainda? Ah, oi, Problems. É, eu tô sim. Aquele Marcelo é um bobão. Eu sei, Duda. Tem algo que eu posso fazer pra te deixar melhor? Conversar? Me deixar feliz? Vira uma galinha aí, vai. Quê? Você só pode estar de brincadeira. Um quer que eu vire uma banana, agora o outro quer que eu vire uma galinha. Você tá muito engraçado. Mas eu ainda tô triste. Tá de brincadeira. Ela também. Eu tô começando a achar que tão zoando com a minha cara. Ah, cara. Primeiro o Geléia. Agora o Marcelo e a Duda também só tão me enrolando. Quer saber? Acho que eu vou desistir disso. Tá de brincadeira. Como assim, Marcelo? Não fica assim, não, Problems. Era só uma pegadinha. A gente nunca brigou de verdade. Quê? Exatamente. Você caiu como um patinho. Ah, que bom. Então quer dizer que vocês vão revelar o que tem embaixo de vocês? É claro, Problems. E essa aqui foi a última pegadinha com você hoje. Sério? Eu nunca fui a Duda. E eu nunca fui o Marcelo. O quê? Como assim? O quê? Pera. A gente tava te enganando o tempo inteiro. Pois é, a gente trocou de lugar. Pera, agora quem é o Marcelo? Quem é a Duda? Eu tô bugado. Eu sou o Marcelo. E eu sou a Duda. Então tá revelada a verdadeira identidade da Duda e do Marcelo. Questão de brincadeira com a minha cara. Não é possível. E agora, será que o Geléia já terminou a gravação? Eu vou na casa deles de novo. O quê? O Problems descobriu vocês dois? Ah, eu não acredito. Ahá! Então quer dizer que você voltou, né, Geléia? E tá tentando se esconder de mim, não é mesmo? Problems? Eu vou no banheiro, tchau. Não, não vai não. Me conta, o que tem debaixo da sua skin? Todo mundo quer saber. Ah, droga, não tem como fugir, né? Tá bom, eu vou te mostrar. Só toma cuidado pra não se assustar. Então tá bom, né? É... Que isso? Sou eu. Ah, você tem você humano? É que eu tô gravando tanto vídeo na vida real que eu tô ficando realista. Proposta de brincadeira. Até que é uma skin legal pra você ter embaixo, Geléia. Eu gostei, ou deveria dizer, Luiz. E com isso, eu consegui revelar o que tem embaixo da skin de todos os youtubers. Menos um youtuber secreto. Que é o Musa. E aí, seus malucos? Tô na área, mano. Que bom que você chegou, Musa. Agora revela pra gente o que tem embaixo dessa skin. Com sua barba aí. Pode deixar, mano. Fica esperto. É? Tá bom então, né? Peraí, essa aqui é a batalha da turma do Problems contra o Muçulmano? É sério que eu tô vendo? É isso aí, seus malucos. Caraca. Então já sabem. No canal do Musa, dia 21, às 6 horas. Esperem a turma toda lá. Escondido no canal do Problems pra você achar Problemzinho, skin azul, são sempre três pra você encontrar.